E aí gente, o Bester aqui e vamos fazer a Tierish pré-lançamento do Term Waves, então lembrando que eu não tenho informações completas ainda, o jogo não lançou, tá? Então, mais um motivo pra eu estar muito errado nesse vídeo, porque com certeza eu vou estar muito errado nesse vídeo, tá? É normal, o meta normalmente desses jogos assim mudam bastante, principalmente quando você tá fazendo uma análise antes do jogo lançar, né? Tô fazendo só com informações preliminares, então coloque nos comentários, vamos conversar o que vocês acham aí, como que vocês organizariam. Pode me xingar à vontade, normal, que eu vou estar errado, tá? Começando então com o Rover, o Rover na minha visão ele entra aqui na B tier, o Rover a gente viu inclusive no beta, o pessoal solando os conteúdos do jogo só com ele, tá? Óbvio que tinha que ser um Rover bem buildado e uma pessoa que sabe jogar, sabendo as mecânicas do jogo, mas dá pra fazer. E é um personagem que além de ter um dano legal, ele também tem aí no salto de Skrill a mecânica de stun, ele meio que dá uma parada nos inimigos no campo, o que ajuda bastante o próximo personagem a bater e dar bastante dano, tá? Então é um personagem bem sólido, é bem legal ver um personagem principal que é útil, né? Num jogo de gacha e o Rover com certeza é um personagem útil, você vai começar com ele na conta, com certeza você vai querer buildar ele um pouquinho, né? Dar uns niveuzinhos quando você vai ter poucos personagens, poucas opções, recomendo, recomendo o Rover. Vamos pro próximo, que é a Titia. A Titia vai entrar pra mim aqui num rank C, tá? Poderia ser um B, mas eu botar C e vou explicar, tá? A Titia tem bastante dano até, a liberação de ressonância dela é uma das liberações de ressonância que dá mais dano, tipo, no estalar de dedo no jogo. E a mecânica dela de ataque carregado dá muito dano, quando ela vai dando tiro, ó, meio que a arma vai aquecendo e o final vai dar muito dano, tá? Quanto mais tanto ela ficar carregando dando tiro, mais dano ela dá. Porém, porém, o lance é o seguinte. A mecânica de tiro dela, que é a principal parte do dano dela, da onde vem a maior parte do dano, que você quer dar, dar o tiro até o final, é complicado de fazer. Porque você tem que carregar a barra, que demora um tempo pra carregar a barra. Aí depois de carregar a barra, você tem que pegar no momento certo pra dar o tiro lá, né? Lembrando que é algo único, né? Obviamente. Aí você vai ter que dar no momento certo, vai ter o bor lá. Se tá usando a Titia, vai ser algo único, vai ser um boss. Aí você tem que esperar o momento certo, que o bor vai ficar paradão, enquanto você dá tiro nele. Se o bor pular na tua direção, você tem que esquivar? Acabou. Perdeu o combo, tá? Então ela tem esse problema aí. Na minha visão, é um problemão. A vantagem é que ela é personagem de pistola, e aí por ser um personagem de pistola que dá tiro, ela vai conseguir bater no inimigo em alguns momentos que os outros personagens não conseguiriam, tá? Então por ter esse porém, essa mecânica aí meio complicada, que demora, e aí você pode errar, e se você errar você perde muito dano, ela entra aqui no tier C. Eu não consigo recomendar, tá? Legal que você vai ganhar ela de graça, então se você gostou dela, você pode buildar ainda, tá? Dá pra finalizar o jogo com ela, só vai ser mais complicado, porque você vai ter que pegar bem as mecânicas dos bosses, ok? Temos aqui a Yang, a Yang eu vou botar aqui no tier B, tá? Potencialmente, vou ser sincero com vocês, ela pode até dar uma subidinha, tá? Potencialmente, depende de como for. Por quê? Ela tem capacidade de juntar os inimigos. O dano dela em si não é muito incrível, tá? Se tiver vários inimigos pequenos, ela vai dar muito dano, porque o DPS vai multiplicar, né? Porque ela vai bater em vários inimigos ao mesmo tempo. Mas no geral, o dano dela não é muito alto. Ela faz a rotação relativamente rápida, chega lá junto dos inimigos, então é legal. E ela também tem, na sua altra skill, uma recarga de energia, então vai ajudar o próximo personagem a carregar a sua liberação de ressonância. Poucos personagens precisam dessa recarga a mais, mas é sempre útil ter, não é mesmo? Vamos reclamar que tem? Não é ruim, tá? E personagens no futuro podem precisar. Se tiver um personagem que precisa de muita energia e tem um supremo muito bom, você pode botar uma enganha junta. Ela faz duas coisas, olha só. Ela junta os inimigos e ajuda o próximo personagem a ter mais energia. Então, pra mim, ela fica aqui sólida como um suporte no Bank B, tá? Você provavelmente vai ter ela no início do jogo, com certeza. É a primeira personagem que você ganha depois do Viajante. Viajante não, é do Rover. E aí, com ela, pô, cara, você provavelmente vai querer buildar ela, né? Porque vai ter várias situações que vão ser vários inimiguinhos, tá? Pequenos. Óbvio que quando o holograma que é matar a boss, ela é inútil, assim, não vale muito a pena. Mas na torre vai ter vários andares que vão ser vários inimigos fracos. E aí você pode usar ela e meio que limpar com ela com facilidade, tá? E com que o DPS vai ser o suficiente. Então, pra mim, ela entra aqui no Rank B. As ressonâncias dela, né? Quando você tem a cópia, deixa ela bem melhor, inclusive. Então, ela poderia até subir um pouco mais, tá? Mas pra mim, ela tá aqui. Vamos agora pra Averina. A Averina vai curar, vai manter você vivo com a primeira passiva dela, que vai impedir que você morra uma vez. Ela cura fora de campo também, dá um dano fora de campo também. O dano é pouco, tá? Mas ela dá um dano fora de campo. E o legal dela, o principal, na minha visão, é que ela buffa o time, tá? O buff dela não é apenas pro próximo personagem, mas pro time todo. No geral, a gente tem personagens que buffam o próximo personagem. Ela não, o time todo, né? Ela tem dois tipos de buff, que buffa o time todo, que é buff de ataque, buff de dano. Você ainda pode botar um eco que buffa ataque de novo. É... ST. Melhor suporte do jogo. De início, não tem ninguém que bate de frente com ela. Porque ela é um suporte que vale pra quase todo mundo, né? Qualquer time que você tiver, você pode botar uma Averina lá e o time vai ficar melhor. É isso, tá? Bem simples. Lembrando que o buff dela é de ataque, tá? Personagens que escalam com defesa não vão aproveitar tanto. Mas a gente só tem dois personagens que escalam com defesa. Então, olha aí, velho. Vamos aqui à Sanrua. A Sanrua é bem legal. A gente vai ganhar ela no início do jogo, no quinto dia, de graça, tá? Um bônus de login. Ela tem bastante dano. Ela é um DPS interessante, porque ela é um DPS que não fica tanto tempo em campo, tá? Se você quiser um DPS que fica mó tempão lá batendo, ela não vai ser esse DPS. Ela chega, dá um daninho legal. Tipo, representável, tá ligado? Um dano bom. Tanto que eu poderia botar até aqui no ar. Porque o dano dela é legal. Um dano respeitável, tá? E aí ela... Você vai querer trocar pra outro personagem, tá? Pra fazer a rotação. Então, ela meio que você poderia jogar com um time com dois DPS. Como que a gente vai montar esses times aí com ela, eu não consigo imaginar muito bem ainda. Até por isso que eu não tô colocando ela aqui em cima, tá? Mas ela em si, o que ela faz é bom. Ela chega em campo, dá bastante dano. E ela também dá um buff. E o buff dela é interessante. É um buff de dano de ataque, tá? Ataque normal. Quase todo mundo aqui dá ataque normal no time. Tem alguns personagens que se destacam. E eu vou pular pra ela, que é a Encore, tá? A Encore, a maior parte do dano dela é ataque normal. Principalmente quando ela tá com a liberação de ressonância, né? Que ela vira batendo melee, batendo de perto, tá? Então ela acaba sendo uma boa combinação com a Ação Rua. A Encore dá muito dano. E é uma personagem relativamente fácil de jogar. Comparando com os outros DPS que a gente tem no jogo, tá? Ela é realmente fácil. Você só vai ter que aprender a fazer a troca de personagens no momento das animações mais longas, tá? Pra quem não sabe, não tem rave. Você não precisa ficar preso no personagem quando você tá numa animação. Você troca pra outro e aí o personagem continua no campo. Você meio que joga com dois personagens ao mesmo tempo, né? E aí depois você pode voltar pra Encore enquanto ela terminar a animação. Então fazendo essa mecânica aí básica, você consegue tirar o máximo da Encore. E é só isso que você precisa mesmo. De resto é bem fácil a mecânica dela. E a Ação Rua combina muito bem com ela, tá? E são dois personagens que dão bastante dano. Já fica um time aí que você pode montar tranquilamente, tá? Então a Ação Rua entra aqui. Encore entra no rank A, na minha visão, tá? Porque ela tem bastante dano. E o legal da Encore é que ela não precisa de muita gente, não. Eu dei o exemplo da Ação Rua, tá? Porque é um dos suportes que destaca com ela. Mas ela não precisa de muita coisa, não. Ela solo já explode todo mundo, tá? Ela tem bastante dano mesmo. E é um dano bem simples de você aplicar. Então na minha visão ela fica fácil aí no rank A, tá? E no futuro, quem sabe ela ganhe um suporte pra dano de fusão. E aí ela fique mais impactante ainda, né? Ela não tem um suporte exatamente específico pra ela, tá? Por enquanto. Temos aqui o nosso Wan Wu. O carinha do chapéu. Ele bota um pilar elétrico e escala com defesa. Ele também bate com elétrico, com dano socos. Ele é um personagem bem difícil de analisar. Falando a real com vocês. De todos os personagens dessa lista, é o que eu tô menos confortável em fazer essa análise. Por quê? Porque a forma como o dano dele vai escalar e a forma como você pode usar ele é estranho. Porque assim, se o meta for jogar com dois personagens só, ele vai ser muito bom. Porque aí você bota ele como terceiro, você fica tipo meio segundo com ele em campo, você bota o pilar e mete o pé, tá ligado? Então você ganha bastante dano sem precisar ficar com ele em campo. Então o dano por segundo é muito alto, né? Porque o segundo é muito baixo. É tipo meio segundo. Agora se o meta for você usar, sei lá, dois DPS e um suporte, ou for usar um DPS e dois suportes, né? É a melhor combinação. Né? Não tem um espaço vazio ali no terceiro, aí ele não vai valer tanta pena. Porque ele não faz muita coisa. Ele vai botar o pilar dele. O pilar dele também não faz muita coisa. Não é uma ficha que você bota lá o Oz e o Oz dá bastante dano e você pode usar o elétrico pra fazer reação elemental ainda, tá ligado? Não é isso, não é isso. Então, pra mim, ele entra aqui no top do C, tá? Mas potencialmente eu posso estar sendo muito errado, tá? Ele tipo é S, tá ligado? Só descobre que o dano fora de campo dele é absurdo. Se você buildar e focar nele, acabou. Entendeu? Então, é. Lembrando, eu posso estar muito errado nessa time. Bom, Baizy. A Baizy vai ser a nossa terceira personagem aí. A personagem que a gente vai tirar no gacha logo de início, né? Quando o gacha libera. É... Estilo Asta, tá? Lá no Rockstar aí. Ela é legal porque ela cura. Ela vai ser a personagem de cura acessível pra todo mundo, né? Tirando a Verina, que a Verina é cinco estrelas. Apesar de eu recomendar todo mundo pegar a Verina. Eu vou colocar ela aqui no ar, tá? Primeiro. Primeiro motivo é aquela cura. E caso você precise de cura, vai ser ela. E lembrando, são três times na Torre da Diversidade, que é o conteúdo do late game lá. É... Você tem um, dois gilhas. O Rover cura na sequência K, tá? Não é uma cura muito grande, mas é uma cura. Mas enfim, então são três curas aqui que você tem. Então você vai meio que querer usar ela, caso você precise de cura, tá? E se for só pela cura, não estaria ela falando muito bem, não. Porque a cura dela também é bem lenta. Mas o lance dela é que ela também buffa o time. E é um buff parecido com o da Verina, só não é tão forte. É tipo uma versão nerfada do buff da Verina, tá? Então ela buffa o time, cura, pô. É tipo uma mini Verina, né? Só que... O motivo de eu não estar colocando ela aqui... Pô, uma mini Verina seria aqui. Um S. O motivo de eu não estar colocando ela no S, é que ela tem um porém. Qual o porém dela? A Verina, o legal dela é que ela buffa, cura, e ela fica pouquíssimo tempo no campo. A rotação da Verina é, tipo, muito rápida, tá? Ela consegue carregar o ponto de conserto dela muito rápido. Ela, pra curar, ela não precisa fazer nada. Só usa o E lá, usa o Supremo Caboclo, cura o time todo. Ela não. Ela precisa de mais tempo em campo, pra pegar a cura e pra buffar o time. Pra carregar a barrinha dela lá. Então por precisar de mais tempo em campo, você, além de ter um buff de dano menor, você tá perdendo DPS, né? Porque você tá passando tempo com a Baizy em campo. E a Baizy não tem dano, tá? O dano dela é irrelevante. Talvez ela possui com menos dano no jogo todo. Então ela tem esse porém. Eu vou colocar ela aqui no ar, porque a gente só vai ter que montar 3 times... A gente vai ter que montar 3 times e a gente tem poucas opções de personagens que buffam. Tipo, ela é genérica, ela buffa todo mundo. Ela buffa ataque e dano, buffa dano. Então é um buff legal. Então como a gente tem pouca opção, ela entra no ar pra mim. Você provavelmente vai querer buildar ela num jogo. Porém... Tipo, um grande porém. Porém gigantesco. Ela é com certeza... Tipo, aqui eu tô falando com certeza. O personagem que vai tomar Power Creep no futuro, tá? Vai sair outro suporte que buffa um time. E aí cada vez mais ela vai ficar menos interessante, né? E que vão ser suportes melhores. Por quê? Porque o tempo que ela passa em campo é muito ruim. Muito ruim, muito ruim. E você tem que ficar um tempo com ela em campo. Não é muita coisa, mas precisa. E aí eu precisar ficar com ela em campo é horrível. Porque ela não dá dano. Bom, continuando. Falamos da Talki. A Talki seria o nosso tanque. Escala com defesa. E ela tem escudo. Qual o problema do escudo do Utena Raves? O escudo do Utena Raves... Além dos inimigos darem muito dano e não te ajudar muita coisa. É que... Ele não impede de você ser arremessado 5 metros pra trás, né? Ele não dá... Tipo, ele não pede interrupção dos golpes. Se tomar uma porrada, tu vai ser amertado pra trás. Óbvio que pode impedir de você morrer. Que é legal. Mas... Você ainda vai perder teu combo. Então, o escudo não acaba não sendo tão importante assim. É legal ter uma opção de escudo, né? No jogo. 4 estrelas. Mas... Não vejo ela se destacando muito. Em relação ao dano, ela também não se destaca, tá? Qual o lance dela? As skills dela até que dá dano. O counter dela dá dano. O supremo dela dá um dano bem legal. Porém, o ataque normal dela escala com ataque. E ela é um personagem que escala com defesa. Aí, o que você vai fazer? Você vai buildar ataque pra dar dano no ataque normal. Só que aí você vai perder dano na desabilidade. Você vai buildar defesa pra ganhar mais defesa. E dar dano nas skills. Só que aí você não vai dar dano no ataque normal. E você precisa dar ataque normal pra quando você tá em campo, né? Você vai ficar o quê? Parado? Então, o DPS dela... Deixa muitas vezes já. E o escudo também não ajuda. Então, bota aqui no ADT, tá? É isso. Tô sendo sincero aqui com vocês. Vamos pra Dandine. A Dandine... Ela é um personagem bem complexo. Ela é a personagem mais variável aqui, tá ligado? Ela tá numa superposição entre, sei lá... O S e o C. Ou até o D. Por quê? Tem alguns aspectos que vai decidir ela ser boa ou ruim pra você. E aí vai depender muito de jogador pra jogador e de conta pra conta. Primeiro aspecto. É se você é bom ou não. E você tem paciência, né? Ah, eu sou o cara que solou a Malenia seis, cem vezes lá no... No Elder Ring, tá ligado? Beleza. Parabéns. É esse tier pra você, tá? Ah, eu não consigo esquivar de nada. Eu não tenho paciência pra ficar morrendo em joguinho de fada. Ah, pra você ela é tipo ser tier de tier. Porque ela perde HP quando ela faz o combo dela, tá? Então você vai ficar continuamente lá com 10 de vida. Um de vida. Se alguém assoprar em você, você morre. Com ela, você vai ficar andando pelo mapa, matando um monstrinho. Vai aparecer uma lesma e um... Não precisa nem ser no late game lá, nos boss, não. Vai aparecer uma lesma, ela vai cuspir em você e você vai morrer, né? Porque... é. Você vai ficar com o HP super baixo. Então, assim, se você tem paciência pra isso, se você tem essa vontade de ter uma gameplay nesse estilo, né? Vou ter bastante dano, mas vou sacrificar a minha sobrevivência, né? Ser literalmente o Berserk, né? É, literalmente o Berserk. A ideia do Berserk, né? Você vai sacrificar a sua vida pra dar dano. É isso. Pra você ela vai estar mais aqui em cima. Agora, se você não tem paciência pra ficar esquivando, não tem reflex pra ficar esquivando, pra ficar dano no counter, ela vai estar aqui embaixo, tá? Alguns pontos interessantes pra ela. É que ela bate muito rápido, então o da counter é mais fácil com ela. Outro ponto, pra ficar atento, é as sequências. As sequências dela são muito boas, porém ela meio que precisa das sequências pra se destacar, tá? Ela sequência zero, eu não consigo recomendar ela buildar ela muito, não. Porque ela é tipo uma ação rua na sequência zero, em relação ao dano. Ação rua, tipo um rover, né? É boa. É boa, pô. Ação rua, rover, é bom. Só que ela é tipo uma ação rua e o rover com pontos negativos de ficar com o HP baixo, tá ligado? Então não vale a pena, né? Agora, se você tiver, começar a acumular as sequências dela, que são muito boas as sequências dela, as sequências são as cópias de personagem, tá, gente? Aí ela vai, ó, melhorando, tá? Então, são dois aspectos aqui que vai influenciar. Se você tem sequências dela, o que no início do jogo a gente não vai ter muitas, tá? Se você for no banner do Jinhan, você vai ter algumas, que ela vai estar lá no banner, né? Mas, enfim, vai depender da sua sorte também. Como falei, vai variar muito. E também vai depender se você é bom ou não jogando. Então eu vou colocar ela no top do B, tá? Mas lembrando, pode estar até aqui. Foi? Dependendo da sua situação, né? Ou pode estar aqui também, tá ligado? Se você não tem paciência pra tomar um hit e morrer, aí tá lá embaixo pra você. Não vai servir, não. Enfim, vamos pro próximo, que é o A alto. O A alto, o design dele é tão maneiro. Porém, já vou criticar. Já esperem que venha a crítica. Qual é a crítica em relação a ele? Ele tem pouco dano. É isso. Então ele meio que... É porque quando você olha o kit dele, o que ele quer fazer, que é botar a nuvenzinha, e aí você quer ficar no trás da nuvenzinha, ter que se posicionar e bater, dá um daninho, mais ou menos. Mas o boy vai ficar se mexendo, você não vai ficar fazendo isso toda hora. E mesmo quando você tá fazendo a mecânica dele, não dá tanto dano assim, tá ligado? Por exemplo, a Titia, quando você faz a mecânica dela e consegue fazer a mecânica dela, dá um dano muito legal. Ele não. O dano dele é... O ponto positivo dele, na minha visão, é que ele tem um bônus de dano. Ele buffa dano aero, tá? É o alto skill dele. Se não fosse pro alto skill dele, eu estaria colocando ele aqui no D, talvez até no F, tá sendo sincero com vocês. Sincerão. Porém, o alto skill dele, de buffar o dano aero, você pode botar ele com o Dinyan, que vai funcionar, né? Vai ter um buff legal aí pro Dinyan. Se você buildar ele full pra suporte, pra dar ataque por cento também, com 7 de ataque por cento no exército, aí ele vai perder mais dano ainda, porém, pelo menos ele vai buffar bem o Dinyan. Então tem esse ponto positivo, tá? Eu vou colocar ele aqui, tipo, ele seria assim, tipo, top D... Baixo C. Eu vou botar ele baixo C, vai. Porque o buff D, ele pode ser útil. É um buff de dano aero. Mas, assim que sair um suporte específico pra dano aero, aí que ele vai descer mais, tá ligado? Como ele é o único que buffa especificamente dano aero, por enquanto, eu vou botar ele no C. É isso. É... Prófilo, falei de um suporte ruim. Vamos falar de um suporte bom agora. Motify, tá? Motify. Motify. Cara, esse cara aqui é bruto demais. Por quê? Ele tem um dano legal quando ele tá em campo. Não é incrível porque ele é mais um suporte, mas é um dano legal. Quando você tem as sequências dele, né? E o dano dele aumenta bem legal, tá? Bem legal mesmo. E, além de ter um dano aí decente, quando ele tá em campo, ele não precisa ficar muito tempo em campo, ele buffa o time, tá? E ele buffa, talvez, o buff mais importante aqui pro Cautiaro e pro Dinyan, que é buff de ataque pesado, tá? Que a maior parte dos danos dele vem do ataque pesado. E ele buffa ataque pesado. É isso. Não preciso dizer mais coisas. E outro ponto importante, que eu falei que era ponto importante na Verina também, né? Que faz a Verina esse report, é que ele precisa de pouco tempo no campo. Então, dá mais tempo pro seu DPS bater, tá? Então, pra mim, ele entra aqui fácil no Rank S. Porém, o negócio que eu gosto de chamar atenção, né? Que eu tô comentando aqui em alguns, é que eu prevejo também ele decaindo um pouco. Não tanto quanto a Baizia, mas eu acho que no futuro vai tá tipo aqui, tá ligado? Mas eu vejo ele decaindo um pouco também, assim que sai suportes melhores e tal, mais específicos, né? Ah, sai um suporte específico pra Aero, aí vai decair um pouco, porque agora o melhor pra Aero é outro, tá ligado? Por exemplo, Motify é muito bom com Cautiaro no início. Mas assim que sair a In-Lin, você não vai querer usar o Motify, você vai querer usar a In-Lin, entendeu? Ele vai ser substituído. Então, eu imagino que isso vai acontecer com ele, com diversos personagens, e aí lentamente ele vai decaindo, tá? Mas, por enquanto, 1.0. Muito bom, tá? Pra suporte, pra personagens já tá carregado. O principal destaque aqui é o Jin-Yan e o Cautiaro, e vamos falar sobre os dois, já que eu comentei aqui. Jin-Yan, top S, tá? Melhor DPS do jogo, pelo menos de iniciozinho, no iniciozinho. Porque ele dá muito dano, é o melhor personagem pra dano em área. Ele vai juntando os inimigos quando ele tá batendo lá com a liberação de ressonância dele, com o dragãozinho. Tipo, é incrível, incrível, muito incrível. Ele é muito bom pra isso. Porque ele, cara, ele dá bastante dano, vai juntando, tipo, um... sei lá, um vácuo, tá ligado? Que ele vai fazendo. Então, é absurdo, é absurdo. Ele limpa o conteúdo, limpa qualquer conteúdo que precise de dano em área. E, pô, ah, beleza. Ele é bom em Daniária, então ele vai ser ruim contra alvo único, né? Não, ele é bom em alvo único também. Ele não é tão bom, assim, tipo... Em Daniária, ele é, tipo, nível God, em alvo único ele é bom, muito bom, entendeu? Então, cara, esse personagem é incrível. Não tem muito o que comentar. E o Wolf dele com o Mortify também é muito bom, tá? Então, se você for jogar aqui de linha, pode botar o Mortify aí que vai... Recomendo, recomendo, recomendo. É... Não tem muito mais o que comentar dele, é incrível. Pena que ele tá no banho limitado, né? Então, você vai ter que gastar as recursos limitadas aí pra pegar ele se você quiser. Cautiaro. O personagem também é um pouquinho difícil de colocar aqui na lista, tá? Ele pode estar top do B até o S, na minha visão. Por quê? Ele tem uma pequena complexidade na mecânica dele, que é a complexidade também de você pular os ataques pesados. Meio que parecido com o Encore. Só que com ele, você tem que fazer mais vezes, porque toda hora você fica dando o ataque pesado dele. Então, você... Com ele, tipo, se você quiser jogar o ideal, o jogador bom de Cautiaro, vai jogar com dois personagens ao mesmo tempo no campo. Entendeu? Que você vai ficar toda hora trocando. Tipo, bate, bate, bate. Carregou a forteira do Cautiaro. Usou o carregado. Aí, ao invés de você ficar paradão lá, né? Esperando a animação, que demora, tipo, uns 2, 3 segundos. Você passa para um outro personagem, fica batendo com outro personagem, aí espera que o Cautiaro termine a animação, aí você volta para o Cautiaro, carrega o bagulho lá de novo, que carrega rapidinho, aí você vai ter carregado, passa para o próximo, e aí fica nisso. Toda hora. Você está literalmente jogando com dois personagens ao mesmo tempo. Dua DPS, dois spots ao mesmo tempo. Ele é muito bom se você conseguir fazer isso bem, e ele perde muito potencial se você não conseguir fazer isso. Ele é o melhor DPS do jogo, principalmente em dano em alvo único, se você conseguir fazer essa mecânica direito, tá? Então, se você fazer certinho, se você tiver uma E-Lin, sabe, na conta, que é uma combinação absurda com ele, cara, ele entra aqui fácil. Top do S, tá? Melhor que o Jin-Yan. Porém, né, tem que ter uma E-Lin, tem que fazer a mecânica perfeitamente, né? Tem vários porém. O Jin-Yan não. Então, basta você bater. Entendeu? Não tem esses requisitos. Então, pra mim, o Cautiaro vai entrar aqui no S baixo, tá? Porém, pode até ser B baixo, hein, se você não saber fazer a mecânica dele. Então, vou botar ele aqui em cima, por enquanto. Vamos agora, né, pra parte triste do banner padrão. A vontade é de colocar ele aqui. A vontade que eu tenho no meu ser, no meu ânion. Aqui, F de Furry. Porém, vamos ser sinceros, vamos ser juntos, justo com o menino, tá? Qual o lance dele? O dano dele parece ser bom. Porém, ele tem um porém gigantesco. O porém dele é absurdo, né? A mecânica dele de ficar no ar pulando de um lado pro outro, primeiro que todo mundo que testou fala mal. E é um negócio que você tem que ficar, tipo, super concentrado, tá ligado? Pra conseguir manter, porque você tem que usar as que o elemento tá no momento certo. Quando você tá no ar, a hitbox do inimigo e a sua hitbox funciona de uma forma totalmente diferente. O pessoal falou que a sensação é que a hitbox dele ficou, tipo, o dobro do tamanho. Fica mais difícil esquivar dos golpes, tá ligado? Mesmo você tá no ar. Então, não vem ninguém falando bem desse troço. E a gameplay realmente parece complexa. E o dano, pô, é bom. É no nível aqui de uma Encore. Só que é no nível de uma Encore, só que super hard, tá ligado? No nível absurdo de difícil. A Encore é super fácil de fazer os combos, entendeu? Então, vale a pena? Não consigo recomendar. Por isso, eu decaio ele aqui pro rank C. Tipo, aqui. E olha que eu, no meu anho ser aqui, na minha alma, eu sinto que eu tô sendo generoso com ele, pra ser sincero. Leandro, de novo. Porém, né? Ele é Glácio. Pode ser que venha um suporte pra Glácio que deixe ele melhor no futuro, tá? E outro, porém, é se você gostou do Furry aqui e você quiser realmente testar e treinar com ele, talvez você consiga tirar o máximo dele, né? E ficar aqui S, tá ligado? Eu não vejo, eu não vejo como recomendar ele, não, tá? Muito complicado. Muito complicado. Não vejo recompensa, né? Se fosse um complicado com recompensa, igual a Dandine, que é complicado, mas tem uma recompensa que o dano dela é muito bom. Ele é a 4 estrela, tá ligado? Mas ele não. Não vejo essa recompensa assim. Enfim. E ganhamos aqui a nossa monja. A nossa monja, eu comentei, eu fui até bastante crítico quando eu fiz um vídeo específico sobre ela, mas repensando um pouco, tipo, ela junta os inimigos na liberação de ressonância e juntar inimigo é muito bom, porque vai ajudar você a dar dano e facilitar teu processo, tá? Então, o supremo dela, a liberação de ressonância dela, é legal. Mesmo não dando muito dano, vai ajudar o próximo personagem, vai ajudar o seu DPS. Como suporte, é muito bom. Vai você botar bastante recarga e você consegue fazer isso. A mecânica especial dela, que é ficar com a mão assim, ó, é horrível, né? Ficar 6 segundos assim, não dá. Você já morreu. O inimigo já saiu da sua área, tu não tá dando mais dano. A mecânica especial dela é horrível, que dá escudo, cura, caso você queira uma cura, né? Ah, tá aí, ela cura também, né? Esqueci. Tem 4 personagens que curam no jogo. Enfim. Então, ela é útil, tem sutilidade. Vamos falar que não tem sutilidade. Ela junta os inimigos, ela tem um counter, o counter dela na skill é legal, entendeu? E, a liberação de ressonância dela também é legal. E, o outro dela, buffo, a liberação de ressonância dos próximos personagens. Qual o problema desse buff dela? É que, buffar a liberação de ressonância, não é tão impactante assim. A maior parte dos danos aqui vem ou do ataque normal, ou da skill, ou ataque pesado. O único personagem que se destaca na liberação de ressonância é a Tietchan. Que, na minha visão, é rank C, entendeu? Então, tipo, olha que combo legal, um combo de personagem de rank C, tá ligado? É, não consigo recomendar, tá? Porém, porém, um grande porém, caso você tire ela na tua conta, ela não é inútil, tá? É um personagem que dá pra você manter aí, que vai ter sua utilidade. Mesmo que você não invista muitos recursos, porque ela vai juntar os inimigos, no pior dos casos, você vai fazer ela pra suporte, pra juntar os inimigos, e vai ter tua utilidade, né? Então, vou colocar ela aqui embaixo, no rank B, tá? E aí, vamos agora, pra mamãe, e em lim, pra finalizar bem o vídeo, né? Mamãe em lim, é incrível. Pra mim, ela é o top do S. Ela é a única que bate de frente com a Verina aqui, que talvez seja melhor que a Verina, tá? Eu só não vou colocar ela melhor que a Verina, porque ela é mais específica pra bônus dano elétrico. Ela também funciona pros outros personagens, tá? Ela também tem outro buff lá, de dano. Porém, o específico mesmo é pra dona elétrica, e aí você fica preso no cauteário, né? ou não, mas aí, pô, né? Ela também tem bastante dano, então, não pense em ela como um suportezinho, não. Ela dá dano pra caramba, e também buffa, né? Imagina um DPS que fica pouco tempo em campo, que também buffa os outros DPS, tá? Então, ela é incrível. E ela é uma personagem que eu vejo que não vai decair com o passar do tempo, tá? Porque ela é bem específica pra elétrico, e ela faz muito bem o que ela faz. Então, dificilmente ela vai tomar um power creep, tá ligado? Muito difícil, muito difícil. Então, é uma personagem que você consegue investir, e você vai estar seguro no seu investimento, que você tá fazendo uma escolha certa. Pegar, por exemplo, um Jin-Yan, é uma personagem que vai ser bom no início do jogo? Vai, com certeza. Tipo, e tranquilinho de jogar. Porém, com o passar do tempo, sabe como é? Principalmente jogo de gacha, né? Com o passar do tempo, com certeza vai sair vários DPS que vão ser melhor que ele, e aí ele vai perdendo um pouco de prioridade, né? Ela não. Dificilmente vai perder prioridade assim. Pode ser que um dia ela caia no rank A, pode ser. Mas nada além disso, tá? Então, ela entra fácil aqui no rank S+, tá? Por causa dos seus buffs, por causa do dano dela, o dano dela em si, é muito bom. E, tem uma sinergia muito forte com o cautear. Caso você vá jogar de cautear, caso você vá ser o seu main aqui, guarda suas gemas pra In-Lin, tá? Que vai ser a combinação aqui dos deuses, a melhor combinação do 1.0, tá? Pô, aqui tá meio cheio no S, né? Deixa eu ver se eu vou cautear daqui. Se você tem uma In-Lin da conta, você sobe, tá? Mas se você não tem, você deixa a link no ar. Essa é a tier list. gente, terminamos, tá aí, o que vocês acharam, discordam, concordam, coloque aí nos comentários qual é a tier de vocês, como vocês organizariam isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo para ajudar aqui o Rovesta e inscrever no canal para mais vídeos sobre o U-Ten Raves. E Rovesta, saindo. Sua leitura. eu,